Olá aos amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. Eu sou Daniel Carvalho, gerente de mercado da CEMEX Brasil e é um prazer tê-los conosco na terceira edição do programa CEMEX Soluções na Fazenda. Já que estamos falando de genética precoce, de encurtamento do ciclo de produção, eu quero perguntar para vocês aí sobre categorias. E a TF serve para todas as categorias, inclusive as novilhas? Um bom ponto, Daniel. Sem dúvida que a IATF é uma tecnologia disponível para todas as categorias. Para as novilhas, primíparas, secundíparas, multíparas e vacas solteiras. Hoje as pesquisas evoluíram muito e nós dominamos a fisiologia de cada animal. Com isso nós conseguimos respeitar a fisiologia e customizar os protocolos de acordo com a necessidade de cada categoria, extraindo, assim, os melhores resultados nas diferentes situações e nas diferentes categorias. Inclusive, falando de novilhas, a gente falava muito das novilhas de 24 meses, né? Hoje nós estamos falando muito das novilhas de 12, 14 meses. São as novilhas super precoces que também, nessa categoria, conseguimos excelentes resultados, encurtando, assim, o ciclo de produção da fazenda. Esse e outros conteúdos relevantes você pode sugerir aqui conosco, nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. E não esqueça de baixar o app Cemex Brasil. Você vai descobrir uma maneira diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho